Olá e sejam muito bem-vindos ao Somar aqui, galera. Bem-vindos de volta à nossa campanha de Spellcaster University aqui no canal do Aki. Mais prazer ter vocês comigo. Vamos continuar a nossa campanha, galera. No último episódio, nós finalmente conseguimos gerar mana de luz, né? E agora a gente tá brigando aqui pra conseguir, de fato, atingir nossos objetivos. Não estão nada fáceis, tá? Royal Bunny, Royal Bunny, não é uma ideia. Menos 20 com essa galera e mais 30 com essa outra galera. Não é uma ideia. Dá vontade. Dá vontade. Dá. Ah, ok. A gente vai fazer isso. A gente vai fazer. Vai fazer. Vai deixar o cara brabão? Vai deixar o cara brabão. A galera mais pobre vai chegar? Vai chegar. Mas, tipo, dinheiro não é exatamente o problema agora. Melhor melhorar a relação com esses caras. Por exemplo, isso aqui, mais maracana, etc. Enfim, né? Outras tranqueiras aí que a gente conseguiu se livrar. Por exemplo, outra coisa que a gente se livrou aqui também foi e ficar mais amiguinho aqui do Lawyer das Trevas, né? Então, assim. Ok. Então, ok. Operativo. Smart. Shadow. Discipline. E você é um arca, né? Interessantíssimo. Vem pra cá. Choosing by the light. Atlético. Normal. Coward. Alerta. Pula. Pode vir pra cá. Smart. Hipocondríaco. Orphal. Pode vir pra cá. Shady. Shady não dá. Brilhante com Coward, Lightsleeper e Steadfast. Esse cara aqui é maravilhoso. Esse cara aqui é muito, muito, muito bom. House of Light. Perfeito, ok. Vamos gerar essas outras coisas aqui. No escritório a gente não quer isso. Isso aqui é pra diminuir o nível. Não é uma ideia. E é o Venombo. Que também não é uma ideia. Tá. Vamos diminuir o nível disso aqui. Quem sabe, eventualmente, a gente comece a ter aquilo ali. Continuar melhorando a relação com os Orcs. Mais dez e é isso, né? Mais mana. Portal Magic. Obilidade do Portal Magic. Isso aqui é bem interessante. Aprende Portal e Encantamento. Em 5% mais rápido. É isso aqui pra aprender Arcanic Magic. Tá. Cara, eu não tenho interesse de mencionar o Room ainda. What the hell? Sério isso? Tá bom. Então a gente quer isso aqui. Definitivamente queremos isso aqui. Bota aqui mesmo. Tá bom. Eu vou abrir Abyss Portal. Tá vendo? Estudantes aprendem um pouco de Demilologia estudando aqui. Bem interessante porque os estudantes que estão ali, basicamente, eles vão aprender dois tipos de magia. Em um único lugar. Sharing não dá. Dumb não dá. Beat Slow não dá. O Bully definitivamente não. O Cê dá. O Cê é God. O Cê é God. O Cê é God. O Cê é God. Mais magia de retribuição finalmente. Mas eles liviam Secret Level 1. Aprende Flammy Crown. E não vão ser afetados com Boredom. Cara, isso aqui é interessante. Bem interessante. Se o estudante tiver nível 3 em Secret Magic, Secret Magic, Hang and Augur, 75% slower. Bem interessante também. E Secret Magic. Secret Magic. Muita gente ali na Casa da Luz. Pode ser que aquilo ali nos dê uma certa vantagem. Vamos ver. Lácuo. De novo. O que mais? Isso aqui. O que é isso? Inquisição. Estou fazendo zoeira. Mas tanto faz. Hora de visitar a galera. Vamos nos Orcs de novo. Mais 10 coins. 37.5. Eu preciso de 90. Ah. Aquela trade lá que diminuiu em 25% o ganho. E aumenta em 25% o ganho. É bem me. Normal com Ugly Heavy Slipper. Vambora. Smart. Hipocondríaco. E Bully. Vai embora. Cara, Bully não dá. Vambora. Aggressive. Hipocondríaco. Isso aqui dá. Pra cá. Tá ótimo. Gera um pouco de mana pra todo mundo aí. E tá bom. Já tá em mais da metade do caminho andado ali. Elas estão complicadas. Não sei se nós vamos conseguir. O que a gente precisa aqui não, galera. Olha os estudantes aqui. Tá bem dividido, né? Vamos lá. Bully vai embora. Bully vai embora. Bully vai embora. Normal com Old Fashioned. Unbreakable e Worker. Vem pra cá. Você é bibliotecário. Tá bom. Bibliotecário nunca é ruim, sabe? Tem coisas melhores. Definitivamente tem. Mas nunca é ruim, exatamente. Peacent é me. Enrolei um cara que só poderia ser Peacent. Vou clicar aqui. Nature Room não adianta. Gera um pouco de prestígio. Isso aqui tudo é meio me. Deixa isso aqui. Talvez aqui vai gerar um pouco de... De prestígio pra gente. Não é uma ideia. Moon Room, Royal Banner. Olha isso aqui. Na sala comum aqui. Evoluir o nível dessas coisas não adianta, certo? Na real... É, não adianta. Mas é o que tem. Vamos evoluir o nível dessa aqui, então. 20 é meio novo. Vamos lá nos Orcs. Mais 20 com os Orcs. Definitivamente. Mais Dungeons. Mais Dungeons nunca é a má ideia. Vamos pegar isso aqui. O que nós temos? Coragem, Strength. Mais fortes no combate. Arcangel. Cara, isso aqui é muito forte, né? Definitivamente é. Mas é complicado. A chance de serem Elfos. Tá, vamos pegar as asas dos Arcangel aqui. Apesar de ser complicado. Tem Pro Magic. Doge Attack em Dungeon. Que é interessante. A bit more. Tá, isso aqui é bem interessante. Se eu conseguir colocar num lugar de retribuição, vai ser muito bom. Por exemplo, essa aqui. Ou talvez aqui. É, vamos colocar aqui. Pronto. Deixa eu abrir mais uma carta aqui. Refeitório. Aprender mais rápido. Esse também fica cansado mais rápido. Não rola, né? Pega o refeitório e coloca isso aqui nível 2. A partir do nível... Isso aqui tá nível 2, a gente pode perder o Vorations. Que é muito bom. É, vamos colocar o Health aqui. Porque perder Vorations é muito, muito, muito bom. Smart. Bibliofobia. Chosen by the light. Vem pra cá. Não quero. Não quero. Não quero. Pode vir pra cá. Tá, esse cara aqui é ok, né? Vou de Parcana, vai. Isso é ruim. Como é que ele tinha Arcana? Aquele cara ali poderia ter entrado na escola de Arcana. Eu já tenho um desse. Eu já tenho encantamento. Não é ruim, não. Só que eu acho que a galera não tá aprendendo poção. Eu não tenho a sala de poção. Quase certeza que eu não tenho a sala de poção. Eu só tenho essa sala aqui, que é a sala... De encantamento, tá vendo? Então... Assim... No final do dia... A galera nunca vai aprender poção. Porque eu não tenho a sala de poção. Isso aqui, ó. A gente nunca vai conseguir atingir aquilo lá. Enfim. Desordem isso. Sala de 3 é melhor, né? Coisa de 3 é melhor, Burned Room. Lose a bit of health. Unir todas as necessidades. Vamos pegar você. Vamos pôr a ideia de a gente ter você. O gatinho. Pronto. Ok? Vamos visitar os orcs de novo. Yes. Mais 20 com os orcs. Com certeza. Giramos mais álcool. Que não ajuda muito. Que isso? Smart, coward, hiperativo. Beautiful. Ótimo. Tá, cara? Death é foda, cara. É smart. Então uma coisa de combate a outra. O resto é horrível. Então por isso você vai embora. Hiperativo com procrastinador. E gourmet. Vamos vir pra cá. Bitsa. Vamos embora. Normal. Um pouco de grito. Então ok. Vamos pra cá. Death e hiperativo. Vamos embora. Chosen by the light. Talvez. O Death com Chosen by the light. A gente coloca ele na escola de luz. Valeria a pena. A gente tá gerando muito pouca magia. Muito pouca mana. Nessa jogatina, galera. Mas muito pouca mana. Nem perto com o que nós já... Giramos em outros lugares aí. Diligente e Bitslow. Vai embora. Vamos embora. Bitslow. Vamos embora. Darken Scholar. Vem pra cá. Bitslow com coward. Vem embora. Ok. Vamos pegar você. Vamos pegar Beast Magic. Pig Chamber. Mais um. O Pig Chamber é muito bom pra não ser terra. Isso aqui conforme a gente vai evoluindo. Tipo, vai ficando insano. Porque a gente consegue conectar o mundo externo. Acontece aquele evento do Pig Chamber. mais vezes. Quer dizer que a gente pode fazer diplomacia mais vezes. No geral, sempre vale a pena. Retribuição. Ok. O segundo isso. Ok. Deixa assim. Pig Chamber de novo. Ok. Vamos lá nos Orcs. 300 de Mana Shadow. 300 de Mana Natural. Não é isso que eu quero. Quero melhor a relação com vocês. Pronto. Tá aqui. Ah, inclusive vocês de novo. Pelo menos um Health Risk Waffle Maker. Mas eu não tenho. Ah, galera. Isso é o que é isso. Demonologia, demonologia, demonologia. Bem, né? Uma carta bem, né? Não faz sentido aqui para os nossos objetivos, mas tudo bem. A chance of being non-human type, ok? Portal médico, ok? Professores podem melhorar a pedagogia. Ok? Vamos com o portal médico. Não dá para colocar aqui, é sério. Ah, então bota no observatório aí. Não é uma ideia. A galera prende portal enquanto eles estão ali. Não é uma ideia. Normal com agressivo evorations. Adivinha. Got bully. Bora. Vai embora. Operativo com procrastinator. Tá ok. Arcana Scholar. De combate aqui o bit slow. Tá bom. Pode vir aqui para a cana. Fifteen. Beautiful. Bit slow. Vamos embora. Falling. Heavy Slipper. Shadow Discipline. É. Bayman, né? Vem para cá. O que está rolando? Mais um cartográfico. Uma coisa melhor, cara. Só pegou o pior. Clockmaker. Notícia Hiller. Pode sair. Guarda. Uma coisa melhor. Time Traveler. Time Traveler eu gosto. É muito bom. Pissant. Uma coisa melhor. Tem. Pissant. Tem coisa melhor. A gente tem. Ótimo. Falou um pouco de grana e tal. Vamos rolar mais uma carta aqui. Vamos ver. Arcane Room. Finalmente mais uma, né? Pegar você e vamos colocar isso aqui em nível 2 pra aumentar o nível disso aqui, né? Tá ótimo. Álcool não nos ajuda. 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 Unicórnio. Deixa eu olhar uma parada, galera. Cadê? Onde a gente tinha colocado a bola? Olha, cadê? Onde a gente tinha colocado a bola aqui do futuro? Ah, tá aqui. Esse cara aqui provavelmente já não tem trait positiva nenhuma, certo? Trait negativo, perdão. Tem poser ainda. Tá bom. Então pode continuar. Ok, vamos lá. Primeiro dos alunos. Normal e voracious. Arcana e escola. Pode vir pra cá. Não sei não. Vou conduzir aqui normal. Pode ser, tanto faz. Qualquer lugar. Pode ser pra cá. Jenny vai embora. Agressivo, normal e atlético. Coward e ugly. Ugly downwards. Aos of light pode ser. And social. A bit slow. A bit slow é ruim demais. Fiz. Rolou. Uma natural. Beleza. Vamos com o pick chamber aqui de novo. Vamos com os orcs mais uma vez. Aada fível, menos um por cento. Em teoria, se a gente cumprir isso aqui, já dá, né? Os pontos que a gente precisa. Deixa eu só. Deixa eu só ter certeza. É. De fato, deu. Agora tem que melhorar a relação com os pieces aqui, né? Que a gente tá pagando mais caro pelos funcionários agora. Mystical Eye. Ok, vamos lá pra esse evento, galera. A gente pode pegar Mystical Eye, que eu não me lembro o que que é. Chains, que é interessante. Opire. Que eu não lembro o que que é. Na real, acho que eu nunca vi essa carta. Eu nunca vi. Tá, vamos pegar... Olho Místico. Galera, trabalha um pouquinho melhor quando eles estão nessa sala. Pode ser interessante pra gente. Eu boto ali. De novo os orcs, né? Deixa eu ver. Eu tenho mana e tal. Não tenho grana. Vamos lá. Orcs. Orcsão. Ah, eu comprei um objetivo. Ah, boa. Com os orcs. Ok, ok, ok. Ufa. Então aqui no Shadow Mag, Crypto, Demonic Chamber e prisão. Pegar outra prisão aqui, colocar esse comigo dois. Why not? Reabilitação, que tira... Bully. Social e agressivo. Porque transforma a galera em Laufo. Reabilitação aqui, bem forte. Clicado aqui. Biblioteca. Poxa, no workshop e enfermaria. Mais um nível de biblioteca. Why not? Ótimo. Vamos ver aqui. Normal average demoralized cherry. Cherry é muito ruim. Exato. Alley's to crustation. Filled by the light. Você pode vir pra cá. Cherry de novo. Vou embora. Old fashion. Pode ser. Vou vir pra cá. Dumb, vai embora. Bit slow, vai embora. Dumb, vai embora. Perfeito. Ok. Vamos escolher aqui melhor, né? A galera que tá entrando, galera. Melhor. Melhor. Reabilitação com inquisição. Bem interessante. Rio Chapel. Galera aprenderam isso melhor. Secret Magic. Galera que tiver aqui vai aprender Secret Magic. O que é maravilhoso, na real. Galera presa e aprendendo Secret Magic. Faz sentido, né? Observatório. É, né? Dois observatórios. Pode ser aqui. Pera. Isso aqui é o que? Refeitório. Exato. Então, enquanto a galera tá comendo, eles vão tá aprendendo também Secret Magic. Bem forte essa parada. Bem, bem, bem forte. A carta é insanamente forte. Cara, é muito da hora isso aqui, né? A galera comendo ali e tal. Tá. Vamos atender isso aqui primeiro. Melhor a relação com os Peacents. Mais 10 aí, mais 15. Melhor em mais 15 aí, melhor. Tá. Os Orchids já tá no máximo. Posso tentar melhorar com o Senhor das Trevas também pra... Diminuir o progresso deles. Deixa eu olhar uma parada. É, a gente já tá precisando fazer isso mesmo, galera. Tem os Jeans. Eu não me lembro. Os Jeans, se eu não me engano, eu preciso de mil de mana de Alquimia ou de Arcano, uma coisa assim. Pra falar com eles. Vamos com o Senhor das Trevas? Eu acho que a gente consegue aqueles pontos ali que faltam bem rapidinho. O que foi? It's low. Smart com Imperativo. Chemical Apprentice. Vem pra cá. Retentions, Compassionate e Brilliant. Progresso aqui, né? Vem embora. Vem embora. Vem embora. Vem embora. Black Soul, ok? Muito bom. Alquimia, que é isso? Displays Banner, isso que é muito interessante. Cara, com certeza isso que é. Aqui, Heroes Chapel, Secret Magic, a gente quer aqui. Quando o cara estiver ensinando, essa pessoa que estiver ensinando, ela vai gerar muita mana. E ainda melhora, enfim, melhora a qualidade de ensino, né? Então, muito bom pra gente. Isso aqui tudo é ruim. Usar isso aqui não vai fazer diferença pra gente, mas tanto faz. Normal, Diligente, Clossofobia, Lestopula. Vem pra cá. Ugly, Evil, Acios. Vem embora. Gut, Diligente, Smart. Vem pra cá. Alstrofobia, Normal e Unbreakable. Vem pra cá. É Smart, pode vir pra cá. Chere. Chere, Meh. Old Fashioned, Alerjopula. Bitslow, Bitslow é muito ruim. Mais um evento aqui, mais um bibliotecário. Tá bom. Librarian. Tá bom. Vitor de monarca é melhor. Lestomage, pode ser. Prentice Healer. Pode ser. Tem coisas melhores. Prist melhor, ok. Squared. Pode ser. Acho que pode ser. Wizard of Prentice. Meio de meio, tá ótimo. A galera que tá formando não é lá essas coisas não, viu, galera. Não precisa formar ali inquisitores, né? Mas tá difícil. Velho do céu, eu preciso de mais uma Narcana. Essa é a grande verdade. Mais um Big Chamber, definitivamente queremos. Beleza. Eu preciso de mais mana Arcana. Deixa eu olhar uma parada. Cara, eu quero visitar os jeans, eu quero me lembrar como que é. Visita eles lá. É, 750 de mana. É. Ah, eu sabia que era uma parada assim. Visita eles a toa. Eles, olha eles. Heroísmo. Que isso? Never hanged on a target. Bem interessante. Tá, eu quero pegar isso aqui e eu quero melhorar justamente o professor daqui. Não, cadê? O caso seria daqui, né? Que é o Arcane Room. Exato. Então, o professor daqui nunca vai ficar cansado ou coisa desse tipo, certo? O que é insano. Certo? É isso. Paga aí. Taxa mágica. E tá ótimo. Galera, é o seguinte, eu vou encerrar mais esse episódio. Fomos em direção aos nossos objetivos, cumprimos um. Talvez a gente cumpra o segundo aqui, que é o Arcane Especialista. Eu tenho que investir mais no Arcane aqui. Deixa eu olhar só uma coisa aqui. É, nós estamos girando 10% a mais de mana Arcana. Mas é isso, né? Vou encerrar. Mas por aí, vocês estão comigo. Um abraço lá. Aqui, até mais. Tchau, tchau.